Onde é o giri, onde é o giri, se sempre é nada, deve mudar lá, onde é o giri, onde é o giri, onde é o giri, onde é o giri. Não pedi para qualquer habora e aí, tudo se temos ela e deixando, a onde é o giri, onde é o giri, onde é o giri, onde é o giri com a básico. Integrado sem giri, a não comentário, espero que é nada, deve mudar lá, como é o giri, onde é o giri, onghogui. a um caro živi. Do'm je ap lačen esker drg a chefe o nevjim. Som je li si, si, vsi ti fantje da neva o jo e o vidi. Se é brazen lanš, blanš, nevrjamem, a živio tri ti svi. Ele não vai viver, ele não vai viver. O seu rosto me agrae, ele não vai viver.